E do Minecraft 2, tem que ver, sabe como é que é um pouquinho, né? Está ainda uma hora, mas eu gravei osso, né? Que bom, gente. Vai que amanhã, né? Não, porque, olha só, eu gravei osso, não, galera? Aí, quando é amanhã, eu gravei osso, não, galera? Então, bora, galera, né? Não, 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 acho que é minha cabeça no preto. Minha cabeça no preto é a nossa, minha. Moral! Música Tchau, tchau. 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 E agora de patinho, eu vou, eu gosto de ambugachinho, eu gosto de não ter muito a gente filmado assim. E aí eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. E aí eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Ih, parou, não. Vai, 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 vai. E não apetite que eu vou soltar o meu... Boa, eu vou soltar o meu... Eu vou soltar o meu sozinho, então... Ou morreu... Não, eu não tenho problema mais, eu vou... 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 Eu vou até mil anos atrás... Eu vou de YouTube até Bárbara Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.